Bom, agora vamos direto para as ruas de Três Lagoas, na região central, onde está o Alfredo Neto, porque há poucos aconteceu um acidente envolvendo um pintor aqui em Três Lagoas. O Alfredo já está no ponto aí, meu dito, está aqui. Bom dia, o Alfredo Neto, muito calor aí fora, meu amigo. E conta pra gente aí desse acidente que aconteceu há poucos aí no centro de Três Lagoas. Olá, Israel, bom dia pra você, trabalho pra todos que nos acompanham no TVC agora. Muito calor, estou sendo iludido pelo termômetro celular, marcando 36, não acredito nesses 36 graus. A sensação térmica é que o calor está bem maior. Mas foi pior essa sensação, é para um trabalhador, Israel, homem de 46 anos, que acabou se acidentando com a rede elétrica após tentar fazer a pintura de uma fachada de um escritório na rua Eumano Soares, no centro de Três Lagoas, agora há pouco. Ele que estava fazendo a pintura da fachada, acabou escorando o mastro com que ele segurava o rolo para fazer a pintura dessa fachada na rede elétrica, que tem ali seus 127 volts, mas a amperagem é superior aos 50 que é liberado nas residências. Muito mais potente do que isso, esse homem acabou sofrendo um desmaio, por pouco não caiu do telhado desse prédio. Ele ficou desacordado até a chegada do corpo de bombeiros, que conseguiu imobilizá-lo, colocá-lo em uma urna para fazer a remoção dele do telhado desse barracão, aonde ele foi entregue para o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, aonde ele recebeu os primeiros atendimentos médicos ainda no local. Ele recuperou os sentidos, acordou, conseguiu conversar com a médica do SAMU, que fez os primeiros atendimentos a ele e, posteriormente, ele foi levado às pressas para o hospital auxiliadora com queimaduras pelo corpo de segundo e terceiro graus, mas, felizmente, ele estava consciente, estava orientado e estava sendo atendido no pronto-socorro do hospital, a hora que eu cheguei e conversei com os socorristas do SAMU. De acordo com as informações repassadas pelos mesmos que atenderam, junto com o corpo de bombeiros, o homem tem 46 anos, ele teria tentado fazer a pintura da fachada, não percebido que o mastro que segurava o rolo, que é de alumínio, estaria muito próximo da rede elétrica, acabou recebendo essa descarga e desmaiando. Por pouco, ele não caiu do telhado, não estava ali com talabarte, com o centro para poder fazer esta segurança e acabou ficando debruço no parapeito do telhado. Um fato que chamou a atenção de todos que passavam pela área central e ficaram abismados com a situação. Mas, felizmente, após o susto, agora a recuperação dolorosa, porque as queimaduras foram graves, foram sérias, esse trabalhador vai precisar aí de um tempo para poder voltar ao trabalho por conta das queimaduras provocadas por conta desse acidente elétrico, Israel.